Fala galera, beleza? Vini aqui na Voz, tô aqui hoje pra falar pra vocês esse modelão que chegou aqui muito top, que é o New Balance 480. Então, se liga aí nos detalhes que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Vamos lá então galera, começando falando um pouquinho aqui sobre a história desse boot, né, desse tênis aqui, o que falar dessa silhueta cara. Muito linda que a New Balance colocou aqui, muito top nesses recortes. Galera, esse modelo é o New Balance 480. Ele é totalmente inspirado como uma homenagem ao modelo das antigas, o BB 680. Que era um modelo icônico na época que a galera do basquete optava por esse tênis pra estar nas quadras aí, né. Porque era um tênis muito estiloso, levava muita segurança e conforto aí pras quadras, né. E aí eles lançaram agora esse 480, inspirado nesse modelo, na linha casual sneaker, né. Então, ele mistura aí o esportivo com o casual, por isso ele se torna um modelo aí sneaker muito top. Então, um modelo aí cara, que se você gosta, é um cara que curte assim modelos exclusivos, esse precisa estar na sua coleção. Vou falar um pouquinho agora dos materiais, galera. Esse modelo é construído com vários recortes. Essas partes azuis aqui principais, elas são feitas em camurça. A não ser essa parte aqui, galera, da onda de calça, que é feito de sintético. Aí ele tem aqui atrás o silk, né. Então, ele especialmente pra deixar o silk aqui cravado no modelo também. Possui essa etiqueta de poliéster aqui, NB, bem vintage, bem diferente, bem da hora também, bem NB com a 680 escrito. Logo clássico aqui, né, em sintético também. Modelinho top. Solado todo de borracha, solado caixa, galera, né. Então, tem esse solado diferente. Tem aqui toda a costura pra reforçar esses detalhes muito legais. E ele conta, galera, com uma palmilha ortholite, que é a tecnologia que veio aí pra aumentar ainda mais o conforto, né, que esse modelinho dá. Tem toda a parte aqui também, galera, dos furinhos aqui pra respiração do tênis. Então, é todo um modelo aí que possui todos os detalhes no tênis de basquete pra ser um sneaker, né. Então, é um modelinho aí que não pode faltar na sua coleção se você gosta, cara. Investe, que é muito top e tem poucos pares, hein. A gente vai ter ele aí do 40 ao 43. Então, corre lá no site e aproveita ou chega aqui na loja física. Então, é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, adorou esse modelo aqui, cara, se inscreve no canal, clica no gostei aqui embaixo, deixa seu comentário. Qualquer dúvida, galera, deixa aqui sugestões de vídeo também de algum modelo que você quer ver. Deixa aqui no comentário que a gente vai estar gravando aí pra vocês terem aí de primeira mão. Fechou? Tamo junto. Acesse o nosso site também, willianradical.com.br e adquire o seu Uniballance 4680. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.